Depois de ter conseguido escapar da marinha, eu fui além. Sim, galera, eu desafiei o Yonkou. E dessa vez, eu desafiei a Big Mom. Sim, galera, eu lutei contra a mulher mais forte do mundo. Mas, enquanto a gente lutava, algo aconteceu. Algo bem estranho. Bom, como eu tô sendo procurado pela marinha, eu tive que me mudar. Sim, galera, eu tive que mudar de casa. Atualmente, eu tô morando nesse barco aqui que... Sei lá, velho, acho que ele tá abandonado. Olha aqui, ó, um barco abandonado, todo quebrado e etc. E, às vezes, eu vivo sendo atacado por Seabish, Kalim. Então, bom, tá sendo muito complicado viver aqui. Mas eu consegui guardar algumas coisinhas. Que foi os meus haki's que eu tenho pra fazer o haki do Rei Buído. Alguns fragmentos, points up, XP, algum dinheiro e só. Esse baú aqui não tem nada ainda. E aqui, eu acho que tem uma casa mal-assombrada. Eu não entrei nessa casa mal-assombrada ainda porque eu tô com um pouco de medo pra mandar real. Bom, mas agora é hora de eu fazer algo. Eu consegui pegar aqui a Gomu Gomu da marinha. Então, eu acho que agora vai ser a hora que eu vou comer a Gomu Gomu no Mi e vou ter a minha nova fruta. Mas antes, eu vou ter que perder a Ito. Eu vou guardar todos os itens que eu tenho aqui pra quando eu perder a Ito, eu acabar não perdendo a Gomu também. Aí, tá quase. Foi! Pronto. Agora eu consigo comer a minha Gomu Gomu no Mi. Aí, tem uma nova fruta. Mas eu preciso pegar a XP pra ter vida também. Uh, tem um haki da observação avançado. Cara, eu acho que eu já vou fazer o normal, então. Tá, eu vou fazer tudo acumulado, porque eu preciso até 30 XP. Tá, 26. Vamos lá, vamos ver se vai ter 30 XP. Eu acho que vai. Faltou um pouquinho, galera. Eu não tenho mais XP, mas não tem problema, não. Vou testar um pouquinho os poderes da minha fruta. A Gomu tem uma grande variedade de poder, como Gear Second, como Gear 4. Deixa eu tirar a Gear Second. Tem aqui, Gomu Gomu no Piston, Stamp, Machine, Bazuca, Gear Third. Se liga, então, ó. Gomu Gomu no Piston! E é assim, ó. Tá, eu não tô conseguindo usar a Gomu Gomu no Piston. Essa aqui é a Gomu Gomu no Stamp. Eu acho que não tá pegando bem. Essa é a Machine. A Machine tá pegando, ó. Bazuca. A Bazuca tá pegando também. Essa aqui... Bom. Pra ativar a Gear... É, essa aqui é... Ah, tá. É o socão. Pode crer, então. Essa aqui é a Gear Second. Caraca! Boa! Me deu força 3. E pra ativar a Gear 4, eu tenho que tá usando o Haki. Então, eu vou usar o Haki e toma. Gear 4, galera. É, só que eu ainda não tenho ela despertada. Então, depois eu vou ter que despertar a Gomu ainda. Só que eu vou aproveitar que tem um Tom aqui, rapaziada. E vou ver o quanto é pra comprar um barco. Porque qualquer coisa eu começo a morar no Sunny. Ó, o Sunny precisa de 10 martelinhos. Como faz esse martelinho? Vamos ver. Nossa! Diamante e ferro, cara. Poxa! Ah! Mas dá! Tem como eu conseguir isso? Fácil! Fácil ainda! Preciso entrar no meu barco. Vou precisar disso daqui. Agora é só usar. Ó, e eu pego o minério. Uh, 4! Ah, GG! É só fazer mais. Bem que eu não tenho muito mais XP, né, velho? Bom, já que eu não consegui, eu vou ter que farmar, então. Bom, pra farmar eu vou ter que derrotar vários mobs. Vou aproveitar que eu tenho a Gear 4 e vou farmar com os ouros. Eu consigo derrotar os dois de uma vez só, se pá. Não, se pá não. Eu consigo derrotar os dois. E bem fácil ainda. Porque a Gear 4 é muito forte. Imagina quando eu despertar essa fruta. Ah, os ouros de Wano. O melhor. Nossa, mas nem ele aguenta comigo, velho. Ele pode ativar o Haki que for, mano. Nem os ouros de Wano aguentam comigo. Olha como é fácil derrotar esses outros. Já era. Ele ainda me droppou a espada dele. Mano, eu acabei de perceber que eu perdi meu Diablo Jump porque eu equipei por cima. Nossa, essa casa é uma assombrada aqui, velho. Pô, ela tem isso. Isso daqui que eu precisava. Hum, o 30 de XP. GG. Agora que eu tenho 30 de XP, é só eu fazer esse daqui. Haki da observação. Já era. Só falta o avançado. Não vou ter o avançado por enquanto, mas não tem problema não. Logo, logo eu consigo. Tenho que fazer algo pra conseguir o meu barco logo, tá ligado? Então, quanto mais eu farmar, vai ser melhor. Porque esse barco aqui, eu acho que eu vou farmar tudo com esses procurados. Ih, poxa. Pode ser uma boa, galera. Pode ser uma boa, testar o meu poder com ela, hein? Bom, galera. Acho que vai ser isso que eu vou fazer, viu? Ativa aqui a G4. Venha, Big Mom. E vamos lutar. Nossa, ela é muito feia. Mas beleza. Ai. Nossa, mas aqui ela tem 20 mil de vida, mas... Ela não tá aguentando muito com a minha gear. Agora não, mano. É sério, Big Mom. É sério, Big Mom. Cara, se pega que ela aguenta um pouquinho, sim, mano. Calma. Vamos lá. Tá, tem que dar o meu mega socão nela. Toma isso aqui. Isso aqui vai dar um dano. Toma. Tá. Assim eu vou morrer, galera. Se continuar assim, eu vou morrer. Caia perante o meu haki do rei. Nossa, agora ela arrebenta, Big Mom. Nossa, o chato é essas árvores dela aqui, velho. Beleza, Big Mom. Você vai ter que me dar um drop muito bom. Um bom que eu consegui pegar ela aqui em um lugar que ela não é certa, assim, pá, mano. Eu não sei se é porque eu tô com aqui. Nossa, mas olha aqui. A espadinha dela. E aí, Big Mom, o que você vai tentar fazer? Ela só solta essas árvores, mas essas árvores, tipo, não faz nada comigo, tá ligado? Ela em si não tá vindo me bater? O que foi? Você tá com medo? Tô aqui. Ela tá presa. Vou soltar ela pra ter uma luta digna. Ela tava presa. Eita, poxa. Luta digna é um caramba com essa mulher. Cara, pra derrotar Big Mom não tá difícil, não, velho. Falou, Charlotte Lin. Derrotei a Big Mom. Cara, derrotando a Big Mom, eu já derrotei a maioria dos Yonkons, velho. Eu já derrotei o Barba Branca, o Barba Negra e agora a Big Mom. Eu já derrotei três Yonkons. Falta só o Shanks e o Kaido. Andando em Kaido, acabei de encontrar isso. Bom, não vou lutar contra o Kaido agora. Eu não iria conseguir. Mas eu vou guardar isso. Bom, rapaz, eu vou ficar de gear sequer te farmando por aí, tá ligado? Porque eu quero me mudar, mano. Eu não quero ficar morando nesse navio aqui, não. Esse navio aqui é horrível. Ficar morando nesse navio? Se eu achasse pelo menos uma casa que tinha ferro, tá ligado? Alguma coisa assim, eu iria pegar. Ou até mesmo diamante. Pô, aqui tem maçã dourada. Nem eu sabia disso, velho. Vamos ver. Tem bolo. O bom que o Gear Fort tem esse gear porque é muito mais rápido do que o voo da Skypie. Então, vou ficar olhando aqui pelo mar pra ver se eu encontro, tipo, alguma coisa, tá ligado? Porque eu não quero ficar morando ali, não. Tá bem zoadinho aqui, aquele lugar que eu tô morando. Então, tem que tomar cuidado pra não me perder, porque eu tô indo pra muito longe. Dois mil anos depois. Puxi. Ah, não. Eu encontrei. Velho, eu acho que era isso aqui que eu tava procurando, galera. Navios assim no mar, tá ligado? Porque esses navios, nossa, mas já tá até de noite. Às vezes, eles podem ter alguma coisa. Isso daqui é um grande ainda, um dos grandes. Então, talvez eu tive a sorte, tá ligado? Porque os pequenos é ruim, agora os grandes é bom. Eu acho que isso daqui é médio pra mandar real. É um navio pirata? Sim, é um navio pirata. Bom, vamos explorar. Não sei de quem é essa bandeira aqui, não. Peraí, meu Gear Fort acabou. Acho que hoje é bom ativar, só por desencargo de consciência. O que é isso? Não sei o que é. Tá, não tem nada. Tá, aqui não tem nada. Tem alguma coisa em cima, será? Não. Não tem nada em cima. Vamos ver embaixo. Oxi. Tá, tem a roupa do Crocodile e o negócio do Crocodile aqui. Oxi, que estranho. Cara. Tá, tem um baú. Baú de chuta de diamante. Pega dinheiro. Tá, esses papel aqui eu não vou querer, não. Vamos ver aqui agora no outro. Tem um baú de madeira, tá? Vou pegar também esse fragmento. Bom, pelo que eu tô vendo... Ó, fortuna e afiação. Era uma tripulação pirata aqui. Tem uma roupa do Crocodile. Bom... Ah, mano. É sério que eles eram uma tripulação rica, galera. Eles eram uma tripulação rica, Cipá, mano. Olha isso. Nossa, tem muita coisa aqui. Nossa, tem muito minério. Não, com certeza. Nossa, tem Knife, chave, calibre 36. Eu nunca vi um desse. Nunca usei, na real. Eu vou ter que deixar algumas coisas pra trás. Tá, eu acho que eu consegui pegar tudo. Cara, que estranho. Esse daqui também tem um... Nossa, velho. Eu acho que eles eram um navio pirata e foram pegos. Talvez pela marinha. Ah, eu tô sem voo. Esqueci que eu tava sem voo. Eu acho que eles eram uma tripulação pirata e foram pegos pela marinha. Alguma coisa assim. Porque, bom... Não consigo imaginar o que que seja. De novo eu caí na água. Meu Deus. Nossa, então. Agora eu vou ter que voltar lá pra minha casa pra saber, mano. Tô muito longe. Tipo, muito longe mesmo. Bota longe de onde eu tô, tá ligado? Tá muito longe mesmo, cara. Eu encontrei por sorte. Mas acho que é só seguir reto que eu encontro a minha casa aqui. Mas eles deveriam ser uma tripulação pirata que acabou sendo pegada pela marinha, capturados. Alguma coisa aconteceu. Ali não é normal. Aquilo não é normal. Tipo, nunca que aquilo é normal. Ah, tô começando a ver terra já. Será que é a minha? Bom, não sei. Mas já tem aqui um Ceabiste. Sempre tem Ceabiste por perto de onde eu moro, cara. Nossa, mas sem o Gifor é horrível, cara. Meu Deus do céu, é ridículo. Ai, graças a Deus. É a minha vila. Bom, tô chegando. E o Tom tá ali me esperando. Vamos descer. Bom, antes de tudo eu vou precisar guardar tudo que eu saquei, cara. Antes eu já vou abrir esses baús. Porque eu sou doido pra abrir baú. Cara, eles tinham um baú de esmeralda. Então eles eram uma tripulação rica. Mas muito rica. Vamos ver. Ah, não tô conseguindo abrir os baús. Legal. Os baús não estão querendo ser abertos. Ah, vou guardar então. Vou guardar também isso, isso. Deixa eu ver esse daqui. Caraca, agora eu tenho... Nossa, que da hora, velho. Vou guardar a comida também. O que mais eu guardo? Guarda esse daqui do Kaido. Isso. Cara, nossa, eu peguei foi muita coisa lá, velho. Tipo, muita coisa mesmo. Eu tenho ali... Ah, aquela observação eu peguei lá também. É, foi tudo. Bom, vamos lá. Agora que eu tenho que falar com o Tom. Antes eu preciso fazer aqueles martelinhos. Eu acho que eu vou precisar de 10 martelinhos. É. Tá, vamos fazer aqui esses martelinhos. Vamos lá. 8 só martelinhos. O que que faltou? Ah, faltou graveta. Eu vou precisar de mais. Cara, eu tô quase quebrando essa casa aqui, velho. Ela já é mó assombrada mesmo. Mano, vocês viram isso? Eu quebrei. Ah, tá. E achei que não tinha vindo pra mim. Nossa. Aí, martelinhos. Agora é só eu falar com o Tom e comprar. Ah, eu ainda vou precisar de 40 baús. Vou lá buscar. Venha, Tom. Calma, não foge não, Tom. Não foge não. Tom tá querendo ir embora, rapaz. Pronto. Comprei o Sunny, galera. Eu tenho o Sunny em minhas mãos, velho. Cara, eu não vou colocar ele aqui e começar a morar aqui nesse lugar, porque eu achei um lugar muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Acho que eu vou juntar minhas coisas e vou pra um lugar mais plano. Então, bom. Kaido, você que me aguarde, porque você vai ser o próximo desafiado. Vamos lá. Tchau, tchau.